Eu me formei em educação física, adorava fazer o que eu fazia, atividade física. Eu me especializei, atuei na área, justamente no segmento que eu queria, de avaliação. E aí foi quando a gente vai desencantando pela profissão, devido a reconhecimento financeiro. Aí foi quando lá na frente me deu a vontade de dar um plus a mais fazendo outro curso. E que estava relacionado com o que eu fazia, que era fisioterapia. Fiz o curso, me formei, me especializei também, me encantei pelo curso, que eu amava trabalhar em UTI, respiratória, ajudar as pessoas. Mas desencantei pelos resultados, porque eu sempre fui muito inquieta, eu sempre fui muito feliz com o que eu fazia, mas insatisfeita com os resultados, porque eu acho que a gente pode ter mais coisas na vida. Foi quando o meu pai teve um problema lá de gota. E aí, há um tempo atrás, me disseram que existia um produto nessa empresa que podia fazer a diferença na vida dele. Eu não dei muito crédito, porque eu não tinha muita experiência. E foi quando a gente, né, o meu marido comprou, presenteou a ele, ele tomou e ficou bom. Aí, deu um estalo no meu, e disse, não, o produto é bom, ele funciona. Então, eu vou falar para as pessoas como a gente propaga tudo naturalmente. Mas propagar e ser reconhecida e ser remunerada é outra história, né? Foi quando eu comecei a ver esse empreendimento com outros olhos. Eu poderia ser muito bem remunerada ajudando mais pessoas. Então, esse foi meu início dentro, assim, em parceria com essa empresa Fora Aga Livre. Eu me encontro muito feliz com essa minha escolha, né? A ponto até de deixar o meu tradicional, porque tudo que eu visualizava para a minha carreira, para o meu crescimento pessoal e profissional, eu encontro com essa empresa. Hoje, eu tenho uma qualidade de vida que poucas pessoas têm, né? Assim, quando eu iniciei, a minha filha mais nova era pequenininha. Então, assim, um dos meus objetivos de fazer esse tipo de empreendimento era para me dar mais tempo, porque eu queria ser mãe presente, coisa que muitas mães gostariam, mas o tradicional não permite, né? Porque o seu patrão não vai dizer, vá para uma festinha de filho, vá para dar mais assistência. E isso, a gente, como dono do nosso próprio negócio, você consegue ter escolhas e fazer a sua agenda. Então, isso me encanta, poder ser mãe e profissional ao mesmo tempo. E, além disso, me possibilitou viajar, que é muito bom viajar. Então, fomos para 40 anos da Forever, né? Você conhecia a sua empresa lá em Dallas, é um lugar lindo e maravilhoso. Fomos para um dos lugares mais requisitados, que é Dubai, todo com o pessoal da Forever. Fizemos e levamos, dessa vez, nossas filhas para um cruzeiro. E agora, assim, né? Eu busco no futuro, eu visualizo no futuro, assim, algo muito maior do que hoje eu me encontro. Então, eu quero, sim, viajar mais, porque eu gosto de viajar, poder usufruir de tudo aquilo. Mas o mais importante é que, com este empreendimento como network, a gente pode levar outras pessoas. A gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Isso me encanta. Eu sempre gostei muito de ajudar. E poder ajudar as pessoas a dar uma guinada diferente na vida, a mudar o estilo de vida, a saber que eu fui ali um ponto positivo na vida de cada um, isso não tem preço. Então, Forever, para mim, vai ser para sempre, né? Então, eu estou muito feliz. Então, eu sou Forever, eu sou feliz.